E a nova lei federal de incentivo à cultura torna a aprovação de projetos de captação de recursos menos burocrática e ainda torna mais transparente a prestação de contas. Os artistas divulgam nosso folclore, nossas tradições e raízes. O programa lançado nesse momento de retomada econômica do país visa estimular novas produções, incentivar o mundo das artes e valorizar a cultura brasileira. A riqueza e a diversidade do acervo do museu em estilo barroco, rococó e neoclássico nos permite vivenciar a história da religiosidade matogrossense desde o período do século XVII ao século XX. O governo federal quer apoiar atividades culturais que fortaleçam as cadeias produtivas locais, na música, no teatro, dança, pintura e esculturas. E aqueles que priorizam a acessibilidade, como o projeto que faz com que os deficientes visuais enxerguem a nossa história. Quanto mais pessoas eu alcançar, maior é a difusão desse recurso, maior é a difusão desse bem cultural. Isso alcança a maior parcela da população brasileira. Empresas e pessoas físicas que patrocinarem espetáculos, exposições ou lançamento de livros terão abatimento no imposto de renda. E os projetos patrocinados ganham um papel social importante, distribuindo parte dos ingressos para comunidades de baixa renda. A ideia é levar arte e cultura o ano inteiro para todos os recantos do país.